Fala galera, tudo bem? Bom, tô aqui pra falar sobre o meu primeiro álbum que se chama O Que Te Faz Bem Se você ainda não ouviu, ó, o link tá aqui em cima então é só você clicar e conferir se você já ouviu ouça novamente, porque nunca é demais Bom, falar sobre esse álbum é falar de uma coisa bem especial, né? Foram mais de 12 meses, um ano aí de produção do disco foi feito com muito carinho, com muito cuidado tive a honra e a sorte de ter um disco produzido logo o primeiro disco produzido por um cara que eu admiro bastante que é o Alexandre Carlo, que é vocalista do Nat Roots e assim, foi um disco que a gente fez muito artesanalmente a gente se preocupou com cada detalhe com a escolha de cada canção pro disco e óbvio que o fato de ter 10 músicas minhas, né? no disco, ser um disco 100% autoral dá um pouco de medo, de frio na barriga de ansiedade, de saber o que as pessoas vão achar, né? porque a gente faz a música em casa assim, na esperança de que ela toque pelo menos uma pessoa que pra mim é isso, acho que quando a música toca uma pessoa ela já cumpriu o papel dela e é isso, espero que vocês gostem espero que vocês ouçam bastante, compartilhem espero que de alguma maneira cada música possa tocar vocês de uma maneira especial a chuva é o vento que leva o sol é o vento que traz me diz porquê tanto bem me quero e mal